No princípio, o plano pareceu funcionar. Por que não nos divertimos? É, todos nós sabemos disso, todos nós. No entanto... Ele me enfurece. Muitos dos corpos que foram reproduzidos através de Pythron esqueceram-se da sua natureza espiritual e se perderam no materialismo e nos desejos mundanos. Muitos dos corpos que foram construídos depois da morte, esses espíritos começaram a habitar o nível mais baixo do mundo espiritual. E isso foi o começo do inferno. Depois de alguns bilhões de espíritos humanos, a experiência de reprodução pelo Pythron foi interrompida. E além disso, há cerca de 120 milhões de anos, um dos líderes da nebulosa de Magalhães reencarnou na Terra. Ele se apegou à posição social, honrarias, bens materiais e prazeres sexuais. E como resultado, se tornou um decadente. Acel etalley de advogação Um pedaço em seguido Cripe Aceliane de moleque E aí E aí Entra E aí E aí O que é isso? Ele não pôde mais retornar ao mundo das dimensões superiores. Furioso, iniciou uma rebelião contra os espíritos superiores do mundo celestial. Ele invejava Enlil, líder dos imigrantes da nebulosa de Magalhães. O veneno da inveja é capaz de transformar até mesmo um anjo num demônio. No final, ele acabou se tornando o imperador do inferno, liderando os maus espíritos que ali habitam. Os malignos pensamentos dos espíritos infernais formaram uma densa nuvem que bloqueou a luz de Buda. Assim, o inferno acabou se tornando um mundo de trevas. O problema está nas influências negativas ao mundo terreno. Os espíritos famintos do inferno invadiram a Terra em busca de novas fontes de energia. Os espíritos das profundezas causam a possessão espiritual nos viventes da Terra que tinham os mesmos pensamentos que eles e se alimentam de suas energias negativas. Assim, ao longo de 120 milhões de anos, o mundo se proliferou de todos os tipos de males e caos. Além disso, as pessoas possuídas pelos espíritos demoníacos não conseguem voltar para o céu quando morrem. Portanto, a população do inferno só tende a crescer. E assim, mais e mais vêm à Terra em busca de fontes de energia. Como consequência, a população do inferno cresce e mais demônios vêm à Terra. A população do inferno cresceu. 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 Estamos lidando com um círculo vicioso. Se isso continuar... As catástrofes são provocadas pela consciência da Terra como uma forma de purificação. Os seres humanos perdem o seu habitat e os espíritos do inferno também. E caem ao inferno ainda mais profundo. O dia da glória jamais chegará a eles. Mais uma civilização foi destruída. As catástrofes naturais são os úteis...